A palavra 442 do vocabulário básico do idioma alemão é um substantivo. Trata-se aqui da palavra der Hohan. Der Hohan. Der Hohan. Que, traduzido ao idioma português, significa a fome. Aqui, em relação à pronúncia, nós vamos, em primeiro lugar, enfatizar, entonar a primeira sílaba desta palavra, por isso que eu demonstrei aqui sublinhando esta parte. Primeira questão aqui, o G, ele é mudo, tá? Eu não vou pronunciar ele na palavra. E a outra questão, o IR, ele vai ter o som de A. Então, isso é muito comum no idioma alemão. Então, tudo isso vai ficar pronunciado desta seguinte forma. Então, você vai dizer O plural desta palavra não existe. Por quê? Porque aqui nós estamos falando de um sentimento, certo? Eu sinto fome. E, geralmente, quando se trata destas palavras de sentimento, nós não vamos ter plural delas, tá? Também no português nós não dizemos eu tenho muitas fomes, né? Como eu estou falando de um sentimento, geralmente, no idioma alemão, nós não vamos ter um plural desta palavra, tá? Então, aqui nós temos um exemplo. O primeiro exemplo. Então, aqui vocês devem perguntar, ok, mas por que não tem artigo na frente do substantivo fome? Justamente porque aqui nós estamos tratando a questão do sentimento de ter fome. Então, aqui sempre nós não vamos usar no idioma alemão artigos na frente quando eu estou me referindo a alguma coisa que eu tenho, né? Por exemplo, medo, fome. Nesse sentido, eu não vou usar artigo na frente destes substantivos dentro de uma frase quando eu estou me referindo que eu tenho alguma coisa. Medo, fome, etc, tá? Quando eu estou externando um sentimento meu. Aqui no caso, sentimento de ter fome, né? Eu sinto fome. Ich habe hunger. Outro exemplo. Der hunger wächst weltweit. Der hunger wächst weltweit. Der hunger wächst weltweit. Aqui agora sim, nós vamos colocar um artigo na frente porque em primeiro lugar nós estamos tratando de um nominativ. O der hunger aqui na frase é um sujeito meu. Então, por isso que sim, ele deve ser colocado com um artigo. E aqui eu não estou referindo, eu estou falando da fome, do problema fome e não do sentimento fome. É diferente o sentido desta frase, tá? Então, por isso, nesse caso, eu sim vou usar um artigo. Vamos ainda para um outro exemplo. Agora, eu vou receber abaixo nos comentários os exemplos de vocês com esta nova palavra. Com muito prazer, eu vou ler cada um deles. Com muito prazer, eu vou ler. Legenda Adriana Zanotto